Eu acho que a gente também está, a gente é em número maior, talvez um pouco mais silencioso, e essa é a parte também que me faz ter esperança, porque, no final, o brasileiro é um conservador, e com mais pessoas falando, eu concordo que o partir para o embate é muito complicado, e às vezes a gente tem que se segurar, mas é um passo de cada vez. Luciano, você está certíssima, quem lê a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, é quem lê, não é quem vai lá e só fica escutando o que, de repente, alguém fala, quem lê a Bíblia é conservador, desculpa. Não, a questão é conservador, ponto final, acabou. Eu concordo. Quem lê a Bíblia tem compaixão. Eu falo para as minhas amigas, que são evangélicas, que não tem como uma pessoa que lê a Bíblia ser cristã, evangélica ser de esquerda, é totalmente contra a Bíblia, é totalmente incoerente, então é muita incoerência. O sal é para conservar, não é para fazer revolução. Exato, a esquerda, ela defende uma pauta que ela vai totalmente contra os princípios bíblicos, então não tem como dizer ser evangélica, ser cristã e ser esquerdista, então é totalmente incoerente. E eu concordo com a Luciana, quando ela fala que o Brasil é conservador, é, nós somos maiorias, mas nem em todos os territórios nós somos maioria. Veja o meu exemplo, na faculdade, eu não sou a maioria. A questão cultural é forte. Né? Não sou a maioria ainda, eu creio que um dia vamos ser, eu creio que um dia vamos ser, não somos ainda, e se somos, são todos silenciados, porque, né, ali o negócio é, é pincoso mesmo, né? Eu acho que nos momentos, eu acho que nos momentos mais difíceis, né, como os americanos falam, né, back to basics, a gente volta para as premissas, para as nossas bases. E as nossas bases, quando a gente está de um momento, leva um back, quem você de fato é? Você perde o emprego, você tem uma tragédia na família, ou você tem uma situação muito difícil, quem você de fato é? E aí, o Brasil está passando por isso. Você volta para a base, qual é a base? A base é a Bíblia. E cada vez mais, você pode notar, mais gente no Brasil está lendo a Bíblia. Mais da metade da população brasileira hoje lê a Bíblia. Quem lê a Bíblia, o cara começa a falar loucura, nojeira, fala, não, eu amo a pessoa, mas isso está errado. É errado tirar a inocência das crianças, está na Bíblia isso. Não pode tirar a inocência das crianças, está errado. Então, assim, eu não sou líder religioso, não estou aqui, mas, né, condenar você, e o cara, não sou eu que vou julgar se ele é pecador ou não. O meu papel simplesmente é olhar, isso é ilegal o que está sendo feito, dentro da lei do Estado laico. Mas eu acredito que o brasileiro é conservador, o que tinha? Era uma predominância. Aí o Gramsci, que é outra linha de pensamento marxista, né, tomem as escolas, os jornais, eles tomaram os jornais, as televisões, as escolas, e enfiaram na gente um monte de coisa errada. E, por exemplo, hoje em dia, as pessoas que são conservadoras não sabem o que é conservar. O que é ser um conservador? É querer conservar o futuro. Eu quero que o meu futuro seja conservado, seja preservado. O meu futuro preservado, conservado, que eu quero, o que que é? Eu quero estar com a minha esposa, ou uma pessoa que eu ame, ao meu lado, com os meus filhos e netos, e o meu irmão em volta da mesa. Não estou falando de mim especificamente. Você pensa assim. Você é um homossexual, e que você quer estar ao lado do seu parceiro, e não do seu casal. Se o seu parceiro lá, velho, com os sobrinhos, a família, com uma casa, em segurança, com o seu carro parado na rua, sem problema dele ser roubado, sem um funk na porta da sua casa, não deixando você dormir, né, um proibidão, com você podendo, com seus filhos, netos, sobrinhos, caso, parceiros homossexuais, indo para uma escola cívico-militar e votando. Não tem caso de, nas escolas cívico-militar, não tem caso de bullying, de violência. Você não tem caso. Existe um ambiente fraternal nessas escolas. Você quer ter tranquilidade, não quer ter inflação. Você não quer ter inflação, você não quer ter essas crises, volatilidade. Você não quer ter um craqueiro na rua. É um conservador. Conservador não é quem fala assim, tem que ter um bilionário dono do monopólio oligopólio. Não, isso é o oposto. O conservador não quer isso. O conservador quer que a economia brasileira inteira tenha condições de competir em igualdade. O conservador defende o sistema da padaria, onde você tem centenas de milhares de pessoas disputando para te fornecer um pão quente de 15 em 15 minutos a três quadras da sua casa. É um milagre da padaria. Esse é o capitalismo. Centenas de milhares de pessoas disputando o capitalismo e disputa para ter lucro. E isso gera o bem-estar para todo mundo. Quando você cria um monopólio ou oligopólio, isso se quebra. E quando isso tem uma parceria com um grupo totalitário, a gente vira escravo. E é isso que está acontecendo. A gente está virando servo e escravo. Então, assim, voltando. A maior parte dos brasileiros é conservador e não sabe disso. E existe, intencionalmente, um discurso que torna muito turva essa discussão. Isso é verdade. Ok, gente. Mais alguém quer fazer um comentário? O senhor não está sozinho. Eu tenho certeza que eu não estou. Eu tenho certeza que eu não estou sozinho. Fala, Lucas. Eu queria fazer uma pergunta. Você acha que não foi um erro dos militares ter deixado de canto as escolas? Sim, não se preocupou com esse marxismo, né? Que a esquerda estava tomando conta nas escolas, né? Acho que não se preocuparam que eles iam chegar ao poder um dia, né? E aí, pegaram ali o que é a base da educação, né? Lucas, o que eu posso te falar? Eu... A minha experiência em Brasília... Eu... Estou falando assim, eu perdi dinheiro. Ah, o salário de ministro é bom, mas não é eu perdi dinheiro. Só com advogado eu gastei uma bela grana. Mudança. Mas foi uma experiência, do ponto de vista pessoal... Estou pegando um chocolatinho aqui. Muito enriquecedora. Eu pude ver a história acontecer nesse período. Eu vi... Candidato, Jair Bolsonaro. Eu falei com os generais. Eu vi como funciona. Você vê os resquícios de 64, de Getúlio Vargas. Você vê os resquícios do golpe de 89. De 1889. Quando foi colocado a República no Brasil. Quando eu fiz... Quando eu era ministro, eu fiz um comentário que... Pô, 15 de novembro? Ok. O Brasil é a República. Não estou falando para voltar à monarquia. Em 89 foi um golpe. Dão Pedro era um cara correto, decente. Verdade. Admirado no mundo inteiro. A população tinha um putz apoio para ele. A família imperial, os braganças, lutaram para ter o fim da escravidão. E a República acontece justamente porque a monarquia não queria indenizar os donos de escravo. E aí pegou uma meia dúzia de... Justiças nas Forças Armadas, que não eram a maioria. A Marinha, por exemplo, era contra. Boa parte do Exército era contra. O próprio irmão do Deodoro da Fonseca era contra. E daram um golpe. Escrevi. Que diabos vocês estão comemorando aqui? Tem que comemorar essa data. Essa data foi um desastre. Eu recebi críticas. Não críticas. Pergunta que teve em general que foi mudada. Porque essa linha de pensamento, de intervenção... Você tem que ir lá, colocar o dedo, cientificamente analisar... Ela ainda está presente. Em algumas áreas. O glorioso Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro que lutou na Segunda Guerra do lado certo. Que sempre teve um papel importante. Que acabou de voltar no Haiti. Não tem muitos anos. Papel maravilhoso no Haiti. Eu converso aqui. Eu sou representante do Haiti. A gente só tem... A gente tem que ter orgulho do Exército Brasileiro. Mas você tem ainda resquícios daquela linha de pensamento... Positivista do Deodoro da Fonseca no Exército. E... O Exército Brasileiro... A gente tem que ter orgulho do Exército Brasileiro.